Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que é um torquímetro? Para que serve um torquímetro? Por que isso aqui é uma ferramenta de excelência, uma ferramenta de padrão? E o que é um padrão? Vou dizer uma coisa para vocês, sempre que vocês forem ver uma roda de um carro e tiver faltando um parafuso, o prisioneiro ali estiver quebrado, está faltando alguma coisa, lembre-se desse nome, torquímetro. O torquímetro é uma ferramenta utilizada em 100% dos parafusos e portas de um carro. Todo parafuso de um carro, cabeçote, admissão, coletor, os comandos, das válvulas, todos os parafusos têm um torque específico para eles. No manual de serviço, no manual técnico de um carro, todos eles dependem de um determinado torque. O principal que a gente vê, o mais comum que a gente vê quebrado, são as rodas do carro. Que a pessoa vai lá com a parafusadeira pneumática, em alta rotação, e acaba quebrando o parafuso do carro no primeiro buraco que o carro passa. Nem sempre foi por causa do aperto em demasia, mas muitas vezes foi por excesso de tensão em um parafuso, em uma porca, onde deveria ter um X aperto, tinha dois, três X, e acaba sendo o primeiro parafuso a quebrar. Até mesmo numa bicicleta, numa roda de uma bicicleta, de uma motão bike, de competição, que vive pulando, tendo impactos e tal, você precisa ter um torquímetro para fazer os ajustes, os apertos na maneira correta, na medida correta. Você pode ter certeza de uma coisa, sempre que você usa ferro com ferro, você precisa de um torquímetro para você ter um padrão no seu trabalho. Eu acredito que todo mecânico que se dá ao luxo, que entende, que sabe da necessidade e da precisão de ter um torquímetro na sua oficina, ele não abre mão de ter um torquímetro de qualidade. Aqui eu tenho três marcas para mostrar para vocês. O Irving é um torquímetro de alta qualidade. A Irving tem um know-how muito grande na fabricação de torquímetros. Ela, quando entrou na linha mecânica, ela entrou com esse torquímetro aqui e se destacou pela sua alta qualidade, esse torquímetro aqui. O que aconteceu é que aqui no Brasil ele não pegou, não vingou muito, apesar de esse torquímetro estava disponível à venda no Brasil, né? Por causa do seu alto custo, né? Era um torquímetro que custava por volta de mil reais e as pessoas tinham opções mais baratas e acabavam não dando importância. Esse outro ainda continua disponível no Brasil, com venda na TI Brasil, tá? Custa por volta de mil e quinhentos reais. Esse aqui é um que vai de 10 a 50 Nm, né? Ou seja, de 1 kg a 5 kg de pressão. O ajuste deste aqui é feito através da empunhadura. Você destaca aqui essa parte, né? E você vai fazendo o ajuste a cada 0,25 Nm, né? Então, é um equipamento sensacional, tá, pessoal? Um equipamento muito bem feito, muito bem lapidado. Assim, ó, vejo muita qualidade feito nesse equipamento. Por que que são tão caros, gente? São tão caros porque há uma certa responsabilidade na confecção disso aqui, na precisão. Não é feito como uma chave catraca comum. Ele é feito como uma chave de excelência, né, pessoal? Como uma chave para quem tem um alto nível, um alto padrão na sua oficina. Todos os dois têm encaixe quadrado de meia polegada, tá? Todos os dois, aqui na cabeça, aqui dentro fica uma mola. Essa mola tem tipo uma ponta. E o estalo desses torquímetros acontece através da pressão que é dada quando chega no nível que você pré-setou no aparelho. Esses outros dois torquímetros que eu tenho aqui são os torquímetros chamados axiais. Esse aqui vai de 1.2 a 3 newtons e ele utiliza bits. Bits de 1 quarto, tá? Bits sextavados de 1 quarto. E o ajuste você faz aqui, ó. Você empurra essa empunhadura para trás e você faz o ajuste. Este outro aqui é da mesma forma, tá? Ele tem um range maior. Esse aqui vai de 1.5 a 5 newtons. O ajuste é feito com uma chave alley aqui atrás, tá? Você abre, tira essa parte e você faz o ajuste aqui. Eu acho ambos sensacionais, tá? No meu trabalho é utilizado mais esses axiais do que esses aqui. Esses aqui são só na montagem peso pesado. E esses aqui são nos consertos básicos do dia a dia. É utilizado esses aqui. Principalmente na parte de conserto de peças de mão, de peças cirúrgicas. Que cada um parafuso tem uma aplicação de um torque correto. Mesmo que você tenha uma oficina de bicicleta ou uma oficina de motos. Você não pode deixar de ter um torquímetro na sua oficina. Por ser uma ferramenta indispensável, né? A qualidade do seu torquímetro e a marca. Você pode pesquisar, ver o que mais adequa ao seu bolso. Mas comece tendo padrões na sua oficina. Padrões que vão elevar a qualidade do seu serviço. Eu já de tanto acostumado, eu estou com alguns parafusos. Eu já tenho a noção de quanto eu estou aplicando de torque com a própria mão. Tendo duas chaves na mão, né? Mas claro que isso foi devido a sempre estar usando esse tipo de ferramenta. Sempre ter uma ferramenta na mão. Para que você tenha um parâmetro de qualidade. Do que é uma ferramenta. Do que é um torquímetro. Das possibilidades de uso. E do quão importante é que você tenha uma ferramenta dessa na sua oficina. Pessoal, eu queria mostrar para vocês quatro ferramentas de nível premium, tá? Lembrando para vocês que o da Irving você não acha mais no Brasil. Você tem que comprar via importação nos Estados Unidos. O da Vera você compra na TI Brasil por volta de R$ 1.500. Esse aqui também por volta de R$ 500, também vendido na TI Brasil. E esse aqui, o da GEDORI, você só vai encontrar nos Estados Unidos também por volta de R$ 500 a R$ 700, tá? Dependendo do vendedor que você achar. Era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Torquímetros e padrões de qualidade de serviço, né? Antes de comprar um torquímetro, olha qual é o range que você vai trabalhar. Vou trabalhar numa borracharia, vou trabalhar com pneus de carro, vou trabalhar numa oficina de pneu. Eu sei que o torque que eu vou usar é entre 50 e 200 N. Então, o torquímetro que você vai ter que comprar, talvez não seja um, seja dois, né? E observem o seguinte, uma dica que eu vou dar para vocês. Compre os ranges mais curtos que tem. Quanto range menor dos N do seu torquímetro, mais precisão ele vai ter. Por exemplo, esse aqui é de 10 a 50, é um range curto. Esse aqui é de 1 a 3, é um range curto. Esse aqui é de 20 a 100, é um range curto. O que é um range longo que eu não aconselho? Você pegar um torquímetro que vai de 5 N a 300 N. Esse torquímetro vai ter muito menos precisão do que um torquímetro com range menor.